A paz do Senhor amados, aproveitando que vocês estão em pé, vamos abrir, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Evangelho de Lucas capítulo 15, nós vamos ler, já foi lido aqui na leitura introdutória uma parte, mas eu gostaria de ler com todos vocês a partir do versículo 11, Lucas 15 a partir do verso 11, glória a Deus, agradeço a Deus a oportunidade e a confiança dos líderes dos apartamentos adolescentes que estão prestamente me convidaram para pregar num culto de adolescente, eu gostaria que vocês adolescentes prestassem bastante atenção, porque desde quando nós cantamos o primeiro louvor, Deus tem falado conosco, e eu creio que não será diferente agora, nos diz assim a palavra do Senhor, e disse, um certo homem tinha dois filhos, quantos filhos? E o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda, e poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, como que o filho mais moço vivia? e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades, e foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, que que o filho mais moço foi fazer agora? e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada, e caindo em si, e caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai tem abundância de pão, e eu aqui, padeço, pereço de fome, levantar-me ei, e irei ter com meu pai, e pedir-lhe ei, e dir-lhe ei, pai, pequei contra o céu, e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores, e levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho, mas o pai disse, aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e vestílio, e pône-lhe um anel na mão, e a sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha-se perdido, e foi achado, e começaram a alegrar-se, e o seu filho mais velho estava no campo, quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo, e ele lhe disse, veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são, são e salvo, mas ele se indignou, e não queria entrar, e saindo o pai, instava com ele, ou insistia com ele, mas respondendo ele, disse ao pai, eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o seu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos, vindo porém este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado, e ele disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrar-mo-nos, e regozijar-mo-nos, porque este teu irmão estava morto, e reviveu, tinha-se perdido, e foi achado, paizinho querido, nessa noite, Senhor, que os nossos corações, ó Deus, esteja, Senhor, predisposto a ouvir a tua palavra, meu Deus, que nós possamos, Senhor, prestar atenção naquilo que o seu Espírito falará conosco, como tem falado o Senhor desde o início desse culto, pai, eu oro para que as nossas mentes sejam levadas cativas até o trono da tua graça, e que o Senhor, meu Deus, possa responder-nos com a tua gloriosa presença, enchendo os nossos corações, a nossa alma e o nosso Espírito, tira toda a inquietação do nosso meio, tira toda a preocupação do coração e da mente dos teus filhos, pai amado, tira toda a perturbação mental, Senhor, nós te pedimos para que nós possamos, Deus, concentrar-nos na tua palavra, é o que eu oro, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus, podeis assentar-vos. Irmãos, talvez essa seja uma palavra, a parábola mais conhecida de todos nós cristãos, ela é registrada no livro de Lucas, no evangelho de Lucas, e o capítulo 15 de Lucas traz para nós três parábolas, a primeira delas, a parábola da ovelha perdida, depois Jesus ensina sobre a dracma perdida, e completando o livro, o capítulo ele fala sobre o filho pródigo. E a gente poderia dizer também, esse capítulo 15 é o capítulo da ovelha recuperada, da dracma encontrada, e do filho que retorna à casa do pai. Bom, todos nós conhecemos um pouco dessa parábola, nós sabemos que Jesus, ele conta sobre o filho pródigo, e quando ele fala dessas parábolas, ele está cercado por pecadores, por publicanos, que se reuniam em torno dele para ouvir. Jesus, onde ele estava, era sempre acompanhado de pessoas que necessitavam dele, e também por curiosos, por pessoas que queriam indagá-lo, por pessoas que queriam confrontá-lo. E nesse momento, os publicanos, que todos nós sabemos eram cobradores de impostos, e eles eram, não eram pessoas desejadas, não eram pessoas que eram, que as pessoas queriam estar, porque cobrador de impostos, ele servia o Império Romano. E apesar de ser judeus, os publicanos, eles eram vistos como traidores do povo. E os pecadores eram pessoas moralmente marginalizadas, como é hoje. Nós falamos muito do pecado, dos pecadores, e amamos, mas muitas vezes eles vivem às margens. À margem da igreja, à margem da sociedade, à margem, muitas vezes, do amor que nós pregamos e do que falamos, e essas pessoas não possuíam um padrão de vida aprovado pelos religiosos da época, e por isso elas eram excluídas por eles. E os judeus eram recomendados a não andar com essas pessoas, eram recomendados a evitar essas pessoas, essas duas classes de pessoas, os publicanos e os pecadores. E era nesse contexto que Jesus estava, e era nesse contexto que Jesus, ele confrontava os religiosos da época, porque o que Jesus fazia para eles era um confronto, era uma ofensa, era uma indignação. Mas Jesus fazia justamente o que era diferente. E eu louvo a Deus, porque Jesus, ele fez diferença e faz diferença onde ele chega. E ali, ele não apenas comia com essas pessoas, publicanos, pecadores, como também eles iam em busca dessas pessoas. Ele as buscava. Lembra de Mateus, que escreve o primeiro evangelho na nossa Bíblia? Era publicano. Foi chamado para ser um dos doze, para compor um dos, era um dos apóstolos. Foi chamado. Lembra de Zaqueu? Aquele que estava lá na árvore. E Jesus fala para ele, ó, desce Zaqueu, que eu hoje vou comer lá na sua casa. Jesus ia em busca dessas pessoas que eram marginalizadas, que eram desprezadas. E hoje não é diferente. Ele também vai em busca dessas pessoas. Mas esse era o contexto da época. E eu não quero fugir disso. O contexto da época era assim. E o capítulo 15 do Evangelho de Lucas traz uma ocasião dessas. Esse tipo de comportamento que Jesus tinha escandalizava os fariseus. Escandalizava os doutores da lei. E os próprios rabinos da época sabiam que Deus recebia o pecador arrependido. Mas eles não compreendiam por que é que Jesus buscava tais pecadores. Os rabinos não entendiam que amor é esse. Que amor era esse. Que fazia daquele que se dizia o Messias. O buscador de pecadores. Aquele que buscava. Então Jesus, nesse contexto, responde aos fariseus e aos rabinos e aos sacerdotes da época. Contando essas parábolas. E essas três parábolas. Essa da ovelha perdida. Que ele vai atrás. Da dracma perdida. Que essa mulher tão diligentemente a procura. E sobre o filho pródigo. Todas três inferem o maior sentimento. Que nós já vimos. E o sentimento que nós não conseguimos compreender. Que é o amor de Cristo para conosco. Nós não conseguimos compreender. E aqui eu quero trazer para nós. Que não é sobre nós. Não é sobre a ovelha. Não é sobre a dracma perdida. Não é sobre o filho que foi. É sobre ele. É sobre o amor dele para conosco. Não se trata de nós apenas. Ou nós não somos a parte mais importante nessas parábolas. O mais importante é que o amor de Cristo. Ele ultrapassa as barreiras. Ele ultrapassa a barreira social. Ele ultrapassa a barreira moral. Ele ultrapassa a barreira espiritual. Porque o amor dele. Nos constrange. E por que o amor de Cristo nos constrange? Porque nós não conseguimos compreendê-lo. É impossível compreender que o mesmo amor que é dado a um. Que simplesmente resolve pegar tudo o que tinha. Desprezar o que recebeu. Desprezar a vida de um pai. Porque a herança é dada depois da morte. Mas esse filho resolve pedir a herança enquanto viva. Enquanto vida. O pai estava vivo. E ele pede. Olha. Eu flertei tanto com o mundo. Eu gostei tanto do mundo. Eu olhei tanto para o mundo. A concupiscência dos meus olhos me cegou tanto. Que eu quero sair da casa do pai. E eu quero ir para o mundo. Então dá-me o que eu tenho de herança. Porque eu não compreendo esse amor. E eu quero agora viver uma vida dissoluta. Como compreender esse amor de pai? Ou como compreender esse amor? Que permite que esse filho vá. E fica esperando ele voltar. Como compreender esse amor? De um filho que simplesmente se perde. Porque não quer mais a presença do pai. Não quer mais a casa do pai. E eu vejo essa parábola. Não como um filho perdido. Por isso eu a li até o final. Eu vejo essa parábola. Uma história. De dois filhos perdidos na casa do pai. Um filho menor. E um filho maior. Mas os dois estavam perdidos. Quando nós estamos na casa de Deus. E não sentimos mais a presença de Deus. Nós não agradamos mais. A presença dele já não enche o nosso coração. A presença dele já não nos dá prazer. Nós já não temos prazer em vir à casa do pai. É porque os nossos olhos já flertaram com o mundo. A Lorena parece que aqui no começo falou sobre as más conversações. As más conversações corrompem os bons costumes. E ela explanou aqui muito bem. E eu não quero repetir. Mas eu tenho. Eu tenho pra mim, irmãos. Que quando nós estamos na casa do pai. E já não temos mais prazer na casa do pai. É porque as coisas do mundo já nos segou. E nós já não queremos mais vir pra casa de Deus. E os olhos, ele tem uma função muito importante. Me lembro quando a história de Sansão. Que foi um homem que foi elegido por Deus desde o ventre da sua mãe. E em um determinado momento. Sansão estava em um determinado lugar. E a Bíblia diz que ele viu. Ele viu uma bela mulher. Que não era da tribo dele. Que não deveria fazer parte. Ele viu aquela mulher. E desejou casar-se com ela. A concupiscência dos olhos. Tira-nos da presença de Deus. E aqui nós estamos diante de um filho pequeno. De um filho menor. Que flertou com o mundo. Porque eu não acredito que quem está na casa do pai. Simplesmente dá um insight. E agora eu quero a minha herança. Porque eu quero ir viver o mundo. Eu quero ser livre. Não acredito que isso acontece de uma hora para a outra. Eu deito servindo a Deus. Eu deito sendo temente a Deus. Eu deito amando a Deus. Eu deito agradecendo por servir a esse Deus. Que é vivo. santo, perfeito. Que me ama. Que eu compreendo o amor dele. Ou pelo menos busco compreender. E levanto. E de um insight eu digo. Não, agora eu quero... Eu quero ir. Eu quero sair da casa do pai. A presença do pai já não me satisfaz. A presença do pai já não me dá prazer. Então eu vou viver a minha vida lá fora. Vocês acham que é possível acontecer isso de uma hora para a outra? A gente vai flertando com o mundo. A gente vai vivendo as conversas torpe. A gente vai pedindo conselho. Como diz o Salmo I. A gente vai ouvindo o conselho dos ímpios. A gente vai parando a roda dos escarnecedores. E quando a gente assusta que não, nós já estamos flertando com o mundo. A casa do pai já não dá prazer de vir. Nós já não temos mais prazer da presença do Senhor. Nós já não sentimos a presença dEle na nossa vida. Nós entramos e saímos como nós chegamos. Por quê? Porque o nosso coração já está vazio de Deus. Mas já está cheio das coisas do mundo. E assim foi com o filho pródigo. E assim foi com o filho mais moço. Ele desejou. E há um perigo muito grande no nosso coração quando nós desejamos. Quando nós desejamos sem passar pelo crivo de Deus. Quando nós desejamos sem perguntar ao Senhor. Quando nós desejamos sem colocar aquilo que nós desejamos sobre a luz da Bíblia. Vocês louvaram aqui lindamente. Eu creio que o Senhor recebeu o louvor de vocês. Mas vocês observaram que a letra do que vocês cantaram? Vocês adolescentes. Você igreja que cantou também. Observaram, refletiram na letra daquilo que vocês louvaram. Porque, irmãos, é muito bom louvar ao Senhor. Mas tem alguns louvores que a gente tem até medo de louvar. Porque há um comprometimento daquilo que sai da nossa boca. Há um comprometimento naquilo que nós louvamos. E muitas vezes, aquele filho pródigo estava na casa do pai. Recebia os benefícios do pai. Recebia o bom que o pai podia ofertar. Mas ele não estava satisfeito. Porque ele queria experimentar. Ele queria ir para fora. Porque ele achava que estar fora da casa do pai era ter liberdade. Era ser livre. E esse talvez seja o maior perigo. Não só de adolescentes, de jovens, mas nós adultos. O filho mais novo, versículo 12, mostra que ele tinha um plano. E ele tinha tanto um plano, que ele coloca esse plano em ação. Ele queria sair da casa. Porque ele estava cansado da vida no lar do pai. O filho pródigo estava cansado da vida que ele levava na casa do pai. Ele sentiu-se preso. Ele sentia-se preso. E ele queria ser livre. Talvez o filho pródigo não soubesse que nós só temos liberdade em Cristo. A nossa liberdade, ela só é efetiva em Cristo. Porque nós não somos mais cativos. A Bíblia diz que nós somos transportados das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, vivíamos nas trevas, hoje nós vivemos na luz. Éramos cativos, hoje somos livres. E é muito lamentável quando a gente imagina que tem alguém que frequenta a casa do pai. Que mora na casa do pai. Que tem o pai como referência. Que usa as benéficas e recebe as bênçãos do pai. Mas está insatisfeito na casa do pai. Então esse filho pródigo, ele pede a herança. Ele tinha direito a um terço da herança. Porque era o filho mais velho, o filho mais novo, que era ele, e o pai. Então ao pedir essa herança, ele desonra o pai. Porque como eu falei aqui ainda há pouco, o pai não havia morrido. E a herança a gente só recebe depois que a pessoa morre. Então ele não quis saber como é que seria se o pai teria que vender. Ele não quis saber como que seria essa divisão. Ele não queria saber de nada. O que ele queria era satisfazer a sua vontade, o seu desejo, o seu plano. Era isso que ele queria. E volta a dizer do perigo de fazermos plano sem colocar os nossos planos no crivo do pai. Senhor, é da tua vontade? Nós podemos fazer todos os planos. Mas antes de pensar em executar, a palavra final é do Senhor. Quando nós o consideramos como o pai. Quando nós o temos como nosso Senhor. Quando nós o temos como salvador da nossa alma e dono da nossa vida. Nós colocamos os nossos planos diante de Deus. Para que os nossos planos estejam de acordo com os propósitos de Deus. Porque aí sim nós teremos êxito. Aí sim nós teremos sucesso. Vocês meus queridos adolescentes, tudo que vocês forem fazer. Consulte ao Senhor antes de fazer. Coloque a presente ao Senhor. Senhor está aqui, é a minha vontade. Mas a minha vontade não conta diante da tua vontade. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus. Ela é boa. Ela é perfeita. E ela é agradável. E eu tenho certeza que ela não trará dano a nenhum de vós. A nenhum de nós. Quando nós apresentamos ao Senhor as nossas petições. Os nossos planos. As nossas vontades. E os nossos desejos. E aí nós vemos um filho pródigo simplesmente. Põe o que é dele. E sai. Talvez ele quisesse ir. Conhecer um pouco mais a Ásia Menor. A Grécia. Ou talvez a Itália. A Espanha. Não sei. Ele queria ir para o mundo. Ele queria andar. Ele queria viver a vida que ele julgava ser a melhor para ele. E nós encontramos registrado nessa passagem. Que aquele jovem. Ele vive de repente uma vida que não pediu. Ele gasta o que ele tem. Porque quando você tem posses. Nós temos. As pessoas que tem posses. Muitas vezes. Tem muitos amigos. Os amigos do bem. Os amigos da riqueza. Os amigos do dinheiro. Então as pessoas. Às vezes tem muito isso. O mundo é cheio de pessoas que são amigos do bem. Dos bens. Tá irmãos? Dos bens. E esse pobre rapaz. Quando ele gasta tudo. Depois dele gastar tudo. Houve uma fome na terra. Para o azar dele. Depois que ele tinha gastado tudo. É que houve uma grande fome. E ele começou a padecer. Ele começou a padecer necessidade. Ele começou a passar fome. Olha que coisa triste. E nós devemos lembrar aqui. Que o único que deu ele um trabalho. A única pessoa que ele achou para dar ele um trabalho. Foi um cidadão. Que tinha porcos. Tinha campos para apacentar. Mas só um campo. Um rebanho de porcos. Foi o único lugar que ele teve. Irmãos. Veja bem. Nós estamos falando de um judeu. E vocês sabem. Que isso para um judeu é uma humilhação. Esse jovem agora. Ele foi submetido. A maior humilhação da vida dele. Porque ele agora. De um filho. De um que estava na casa de um pai. Que tinha todo o conforto. Que tinha tudo. A mão. Que ele desfrutava da presença do Senhor. Puxa isso para a vida espiritual queridos. Agora. Ele está onde? No pior lugar. Que uma pessoa pode estar. Desejando comer. Aquilo que sobrava dos porcos. Ele estava passando. E padecendo necessidade. O versículo 15 nos mostra. Isso com muita clareza. Quando diz. E foi-se. E chegou-se. A um dos cidadãos daquela terra. O qual mandou para os seus campos. Apacentar porcos. E o 16 diz assim. E desejava. Encher o seu estômago. Com as bolotas. Que os porcos comiam. Irmãos. Antes ele desejava ser livre. Conhecer o mundo. Viver uma vida dissoluta. Ele queria. Porque queria. Fazer algo. Que para ele. Era algo esplêndido. E agora o desejo muda. O desejo dele agora. Não é mais gastar o que tinha. Porque ele não tem mais. O desejo dele agora. Não é estar nas rodas. Com os amigos dos bens. Porque ele agora não tem mais. O desejo dele agora. É um desespero. Tão tamanho. Uma humilhação. Tão grande. Que ele deseja. Encher o seu estômago. Com as bolotas. Que os porcos comiam. E ninguém. Ninguém lhe dava nada. Pensa um pouquinho. Vocês já viram um criador de porcos? Vocês já viram? Alguns adolescentes já viram como é que se cria porcos? Vocês já puderam ver o cheiro que é? Porcos comem restos de comida. Alguns hoje comem ração. Mas a maioria dos porcos comem. Quem cria em casa, né? Dá ração. Mas também dá restos de comida. E a gente costuma chamar de lavagem. É restos de comida. E aquele jovem. Ele agora pedia que comesse aqueles restos. Mas ele só podia comer. Depois que os porcos comiam. Era só o que sobrava dos porcos. E Deus nos chama a atenção nessa noite. Quando nós saímos da casa do Pai. Quando nós flertamos tanto com o mundo. Quando nós desejamos estar. No lugar onde Deus não nos chamou. Com as pessoas que Deus não nos chamou. Gastando aquilo que Deus nos deu. A nossa vida física. A nossa saúde física. A nossa saúde espiritual. A nossa saúde emocional. A nossa vida intelectual. Quando tudo isso que Deus nos deu. Nós colocamos a mercê. De uma vida pecaminosa. Dissoluta. Simplesmente nós caímos. Na mesma situação do filho pródigo. Estamos na casa do Pai. Mas não queremos a presença do Pai. Estamos na casa do Pai. Mas a presença do Pai. Já não satisfaz a minha alma. O meu espírito. Que Deus tenha misericórdia. De cada um de nós. Porque viver uma vida de porcos. Viver uma vida com porcos. Comendo o que sobra dos porcos. Eu acredito que ninguém. Quer passar por isso. E o Senhor nos chama a atenção nessa noite. O que nós estamos fazendo. Daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Como estamos vivendo a vida. Que Deus tem dado a cada um de nós. Estamos como filho pródigo mais moço. Insatisfeitos com a presença do Pai. Insatisfeitos com a presença do Pai. Insatisfeitos com a vida na casa do Pai. Insatisfeitos no lar. Como está a nossa vida diante daquele que nos deu vida. Diante daquele que busca-nos. E eu acho a coisa mais interessante nessa passagem. Não é o fato do filho pródigo ter refletido. Ter se arrependido. Ter decidido. E ter tido a atitude de voltar para casa. Isso é lindo. Isso é maravilhoso. Porque Deus diz que Ele é digno. Todo pecador que se arrepende. O Senhor está sempre de braços abertos. Para recuperá-lo. Sempre. Isso é o amor de Deus que nós não entendemos. Esse é o amor incompreensível do Senhor. Mas uma coisa que me chama a atenção. É que a saudade de casa. Fez esse jovem refletir. No tanto que ele perdeu. Ele cai em si. E o cair em si nada mais é. Do que o Senhor fazendo-nos. Lembrar do tempo que nós passamos na casa do Pai. O Senhor traz em nós a memória. Dos momentos de prazer. Que nós vivíamos na casa do Pai. E muitas vezes esses momentos são revividos na nossa mente. Porque tem joelhos que estão orando. Porque tem boca que está clamando por nós. Por isso eu acredito. Que aquele jovem. Ele cai em si. Ele recupera a sua razão. Ele se arrepende. E ele toma a atitude de retornar à casa do Pai. E no capítulo 17. Nos mostra esse arrependimento. Quando ele diz. Caiu em si. E nesse momento. Ele manifesta uma saudade do Pai. Uma saudade da casa do Pai. E aí irmãs. Nós vamos ver. Irmãos. Que ele diz assim. Olha. Levantar-me. Atitude. Atitude. Não tem por mais fraco que nós estejamos. Por mais desanimados que nós estejamos. Por mais enfraquecidos ou desesperançosos que estejamos. Lembre-se. Quando nós damos um passo. O Senhor vem até nós. Basta uma manifestação. Basta uma atitude. Senhor. Eu estou fraca. Eu preciso. Que o Senhor me aconda. Que o Senhor me socorre. Eu não tenho forças. Pai. Para sair dessa situação que eu estou. Mas basta um passo. A atitude é um passo. E o Senhor estará contigo. Ajudando você na sua caminhada. Mas é importante nós termos. A atitude. Cairmos em nós. E tomarmos a decisão de ir. Porque um passo é suficiente. Para o amor de Cristo. Buscar-nos. E tirarmos. De onde nós estivermos. Seja o lamaçal de porcos que for. O Senhor nos resgata de lá. E aí no capítulo 19. No 20. Levantando-se foi para o seu pai. Irmãos. Olha que coisa linda. Por isso que eu disse que o amor do pai é incompreensível. Incompreensível. E quando ainda estava longe. Viu o seu pai. Quem foi que viu? O pai viu quem? Que estava vindo pertinho. Que estava vindo de? Longe. O pai o viu. Por que será que o pai o viu? Esse pai não trabalhava? Esse pai não estava no campo? Não estava em casa? O pai o viu de longe. E o que que o pai faz? Se move de íntima compaixão. Aquele pai esperava tanto aquele filho. Que ele ficava. Eu imagino que ele ficava na espreita. Ele ficava de longe. Observando a estrada empoerenta. Observando que o filho viria. Ele vai voltar. Eu aguardo. Ele vai voltar. Eu espero. Ele vai voltar. Eu estou esperando. Ele vai retornar. Aleluia. Ele vai voltar. Pais e mães nessa noite. Não desista daquele que Deus colocou nos seus braços quando nasceu. Porque o pai, ele olha a estrada. Ele vê o lamaçal. Ele vê o perdido. Mas ele espera. E o pai ficava olhando. Ele vai voltar. Prepara o cevado. Prepara o cevado, pastor. Prepara o novilho. Vamos cevar. Vamos preparar a veste. Prepara lá o anel. Prepara as sandálias. Porque o meu filho vai voltar. Aleluia. Porque o Senhor não nos dá filho para perdição. O Senhor nos dá filho como herança. É a herança do Senhor. E Deus não perde sua herança. Então continue confiando. Pai, mãe, confie. O filho quando partiu, ele achava que ele não ia voltar nunca mais. Eu vou viver a minha vida agora. Eu agora vou ficar aqui fazendo o que eu sempre quis fazer. Estou longe do meu pai. Vou tomar uma overdose aqui de liberdade. Vou viver aqui agora. Coitado. Mal sabia ele. Como diz a nossa querida Priscila. Na curva Deus pegou ele. Deus pegou-o na curva. E falou, agora a fome vai vir. Agora você vai passar por uma situação. E você vai reconhecer quem é verdadeiramente o seu Deus. Quem é verdadeiramente o seu pai. Irmãos, o versículo 20 diz que ainda estava longe. Viu o seu pai. Moveu-se de íntima compaixão. E olha só. E correndo. O pai não ficou parado esperando o filho vir. O pai correu. Ele correu. Ele lançou-se ao pescoço e o beijou. Às vezes quando a gente lê isso aqui de só a passã. Você nem imagina que quem beija e abraça é o pai. É o pai que correu. Foi o pai que abraçou. Garrou-lhe o pescoço e beijou. Não foi o filho que fez isso. O pai então lança-lhe. Beija o pescoço. Acho que o pai estava tão emocionado. Que ele não queria nem dar tempo do filho dizer. Pai, eu pequei contra o céu e contra a terra. Pequei contra o Senhor. Irmãos, o pai o abraça. Não olhando as condições em que o filho estava. Não olhou se ele estava calçado. Não olhou se ele estava cheirando a porcos. A chiqueiro. Não olhou a condição que ele estava. Não olhou se os pés estavam cheios de barro. Não olhou se ele tinha alguma coisa nas mãos. É assim que Deus faz conosco. Pecamos dissolutamente muitas vezes. Enfraquecemos na fé. Já não sentimos mais alegria de estar na casa do pai. Já não sentimos mais a presença do pai. O pecado nos rodeia. Nós muitas vezes deixamos o pecado entrar em nós. Muitas vezes pecamos pela concupiscência dos olhos. Pela concupiscência da carne. Pela fragilidade que nós carregamos. Mas lembre-se. Se você tomar a decisão. Se você tiver a atitude de dar o primeiro passo. O Senhor estende a mão para você. Ele te abraça. Ele te beija. Ele pendura no seu pescoço. Porque o amor dele suplanta todas essas coisas. E que amor é esse? Que amor é esse? É o amor incompreensível. A Bíblia diz que com cordas de amor nós fomos chamados. Nós fomos trazidos até ele. O pai beija aquele jovem repetidas vezes. Ele se compadeceu. Ele correu. Vocês acham que era fácil um idoso correr? Correr até onde o filho estava? E a Bíblia diz que ele correu. Ele correu até onde o filho estava e o beijou. E o pai mandou-lhe providenciar todas as coisas. Olha, corre lá, pega a roupa, pega o traje, pega o anel, põe o anel no dedo dele, põe o sapato. E vamos comemorar, vamos celebrar. Manda. Mata aquele novilho cevado lá para a gente poder fazer uma grande festa. Porque o que se havia perdido está de volta. O que estava morto está vivo. E tanto na parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, quanto no filho pródigo, quando encontra-se a festa, a alegria. E nós precisamos entender que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Há alegria no céu quando um pecador se arrepende. A alegria, a Bíblia não diz que há alegria no céu quando a gente compra uma casa. Não diz que há alegria no céu quando a gente compra um carro. Não diz que há alegria no céu quando você passa num vestibular. Não diz que há alegria no céu quando você passa num concurso. Tudo isso é bom, é bênção de Deus, mas a alegria no céu é quando um pecador se arrepende. E isso é maravilhoso. Irmãos, eu quero rapidinho falar aqui de um outro filho, o filho mais velho. Um filho que estava perdido na casa do pai, tinha as benefícios do pai, mas decidiu sair da casa do pai. Mas tinha um outro filho, o filho que estava com o pai, ficou na casa do pai, trabalhava com o pai, servia ao pai, tinha herança junto com o pai, mas não sentia a presença do pai. É possível isso? É possível. Esse filho mais velho, ele não sentia a alegria do pecador que se arrepende. Ele não sentiu a alegria do irmão dele, que retorna para casa. Esse filho mais velho não se alegrou, não celebrou, não comemorou. Ele se sentiu indignado, porque ele estava ali o tempo inteiro. E ele disse, meu pai nunca me deu, o senhor nunca me deu nenhum cabrito para eu celebrar com os meus amigos. E o pai disse para ele, mas tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Irmãos, muitas vezes nós estamos na casa de Deus, nós estamos servindo ao Senhor, nós fazemos a obra do Senhor, mas nós não sentimos a presença do Senhor. Nós não sentimos que somos amados pelo Senhor, nós não deixamos a graça do Senhor nos encher, nós não deixamos o amor de Cristo nos constranger, nós não deixamos, nós não entendemos a graça do Senhor na nossa vida. São três personagens nessa parábola, o filho mais moço, o pai e esse filho mais velho. E quando eu disse aqui que nós íamos falar sobre dois filhos perdidos, um estava perdido, porque queria as benefícios do pai e já não sentia mais a presença do pai. Então ele sai da casa do pai, o outro permanece na casa do pai e ele ainda disse que esteve trabalhando como escravo para Deus, para o pai. E o pior erro é nós sentirmos escravos, porque a Bíblia diz que nós já somos livres. Nós não somos escravos, porque o escravo faz aquilo que o Senhor ordena e ele faz por obrigação. Nós somos livres, porque nós fazemos por amor. A Bíblia diz que tudo o que fizermos, façamos por amor, façamos com zelo. Então é assim que nós devemos fazer. Esse filho também estava perdido. Esse filho também, ele tentou se justificar. Olha, eu nunca desobedeci as suas ordens. Mas ele não entendia que o pai espera muito mais do que uma simples obediência. Ele não havia entendido que diante de um pai tão bondoso, nada do que nós fazemos, nós podemos impressionar o nosso Deus. Hoje na escola dominical, muito foi falado sobre a motivação. A intenção do nosso coração. Com que intenção nós fazemos as coisas na obra do Senhor? Com que intenção eu faço as coisas na obra do meu pai? Na casa do meu pai? E é de acordo com a motivação do meu coração. É que o Senhor me restitui. Mas eu não posso fazer as coisas na casa do Senhor esperando uma recompensa. Porque se eu faço esperando a recompensa, eu já não faço por amor. Eu sou escravo. Porque eu faço esperando uma recompensa. Então nós não podemos ser nem como um filho novo, mais moço, nem como um filho mais velho. Mas eu tenho uma notícia para você. Seja como um filho mais moço, seja como um filho mais velho, o amor de Cristo é o mesmo. E ele nos chama. E ele nos convida a viver uma vida de prazer e de deleite na presença dele. A desfrutar da graça, que é o favor imerecido. A não fazer pensando em recompensas, mas fazer por amor, por zelo. A doar-nos como oferta, aquela oferta que Abel deu ao Senhor. É fazer com alegria. É fazer as coisas com alegria na casa do Senhor. E nós podemos aprender muitas coisas. A parábola do filho pródigo nos ensina que o pai busca, ele traz de volta, ele se alegra na conversão do pecador. Porque quem convence não somos nós. A Bíblia diz que é o Espírito Santo, o Consolador Amado, o Consolador Prometido, que habita em mim e em você. É o Espírito Santo quem convence-nos do pecado. É o Espírito Santo quem convence-nos da justiça. É o Espírito Santo quem convence cada um de nós, adolescentes. Passar a noite até 3, 4 horas da manhã jogando não vai ser coisa boa para a nossa saúde física, mental e muito menos espiritual. É o amor de Cristo, é o Espírito Santo que nos convence de que as más conversações corrompem os bons costumes. É o Espírito Santo que nos convence de que andar a roda dos escarnecedores não é bom para a nossa vida. De que pedir conselhos aos ímpios não é bom para a nossa vida. De que conformar com o mundo não é coisa boa para nós. É o Espírito Santo quem nos convence da justiça e do juízo. E é esse Espírito Santo que nos convida. E eu convido você a se colocar de pé. E você que está enfraquecido, você que está desanimado, você que está desiludido, que já não sente mais prazer em estar na casa do pai, que já não sente mais força, que está perdendo a fé. Tem um momento que os discípulos falam com o Senhor assim, Jesus, acrescenta-nos fé. Acrescenta-nos fé. Nós precisamos de um pouquinho de fé acrescida. E esse pouquinho de fé acrescida, o Senhor faz grandes coisas. Eu gostaria de perguntar a você, se você, nessa noite, tem se sentido enfraquecido na fé. Se você tem se sentido desanimado. Que a sua força já está exaurindo, você já não sente vontade. Se o pai ou a mãe não ficar ali te cutucando, você não vem mais à igreja. Se o líder do departamento não estiver ali pedindo, pelo amor de Deus, vamos para a igreja, você também não vem. Se você mente. Se você esconde as coisas dos seus pais. Se você fala que vai para algum lugar e não vai. Fica dando carabiola. Ou fica dando voltas nos seus pais. Não pense você que o Espírito Santo Consolador não está te vendo. Os olhos do Senhor estão sobre todos nós. Todos nós. E eu quero chamar você. Nós vamos orar. E nós vamos pedir a Deus para te dar graça. Para te dar força. Para caminhar. Para caminhar nessa situação que você está. Mas caminhar sabendo que quem está com você é mais forte, é mais poderoso do que qualquer força. É mais forte do que você. É mais forte que os seus desejos. É mais forte que as suas vontades. É mais forte que a sua fraqueza. E não há nada impossível para ele. Tem algum adolescente que quer, que está nessa condição, que quer vir à frente e receber oração. Tem alguém no nosso meio, que quer reconciliar com o Senhor. Que quer se sentir abraçado. Que o Pai está vendo de longe. Você que está nessa condição de arrependimento. De que caiu em si. E reconhece que precisa realmente de um abraço do nosso Deus. Que precisa sentir o amor de Cristo novamente. Ele te chama nessa noite. E eu não vou insistir. Porque quem conhece o seu coração é o Espírito Santo. E Ele já falou com você. É com você e Ele agora. Eu vou orar. Você quiser vir. Estaremos aqui orando por você. Mas lembre-se. O amor de Cristo nos constrange. Não seja como o filho pródigo. Que sente estar na casa do Pai. Mas não sente prazer. Não sente mais vontade. Você que perdeu isso de Deus. É pra você essa oração. Soberano Deus e Pai. Meu Senhor dos exércitos. Eu sei, meu Senhor, que o Senhor é aquele que faz. O Senhor é aquele que impulsiona. O Senhor é aquele que dirige, que orienta. Meu Deus, Tu és aquele que conhece e sonda os corações. A Tua Palavra diz que o Senhor esquadrinha a nossa mente. Pai querido. A Tua Palavra foi lançada, meu Senhor. E eu creio, Deus, que ela achou guarida nos corações. Porque ela diz dela mesma que ela não volta vazia. Mas antes faz o que apraza ao Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus. Que o coração dos Teus filhos. Que os nossos corações nessa noite, Pai. Senhor, saia daqui com mais fé. Com mais confiança. Meu Deus, com mais amor e temor. Sabendo, meu Deus, que o Teu amor é tão grande que nos constrange. Ó Deus, que nós possamos sair daqui mais fortalecidos, Senhor. Meu Deus, mais, Senhor, convictos, meu Deus. De que estar na Tua presença é o melhor lugar para se estar. E que a Tua vontade, Pai, possa ser feita em nossos corações. Pai querido, em nome de Jesus. Eu abençoo, Pai, em nome de Jesus. Cada vida que está neste lugar. Cada vida, Senhor, que está no anexo. Cada criança, cada jovem que está ali trabalhando. Cada irmã e cada irmão. Pai, estenda, Senhor, sobre nós. A Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Continue abençoando a cada um. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.